Vem, vem, vem cá Lirica Vem, vem, vem cá comigo Vamos transformar Um, dois, três e Lirica Lirica Lirica, rica Pula, estica Vamos até lá No nosso mundo Vamos brincar E ter amigos Todo mundo junto Nesse mundo de aventura Vulto e feliz As aventuras de Lirica, a coala Quero outro sonho Ai, não precisa ficar com medo, Lilipet É só um sonho Da plantação de sonhos Mas, peraí, dona Seu sonho não é laranja? Sim, é verdade Era o meu sonho de ser princesa Ai, mas faz tanto tempo E agora eu não quero mais Ai, ai, ai O que a gente faz quando o sonho não muda com a gente? Vamos perguntar pra Joana Joana, Joana, rápido Eu tenho uma pergunta muito séria Ajuda a gente Ei, que correria é essa, meninas? O que aconteceu? Eu sonhei ser princesa E hoje o meu sonho vai se realizar Oh, isso é maravilhoso Não, não é não A dona não quer ser mais princesa É, eu queria isso Mas eu não quero mais Hoje é o dia dos sonhos laranjas se realizarem E o meu sonho é laranja Dá pra mudar, Joana? Venham comigo Vamos ver se tem alguma coisa na mala do mundo Ripelica pra ajudar a gente É hora É hora É hora Malinha Abre agora Uau Essa libélula voa lindamente, não é, dona? Descubra seu novo sonho Ouvindo seu coração E molde o sonho antigo Antes que estoure o balão Bum Qual é a voz do meu coração? E o que ele quer me dizer? Ainda não sabemos Mas vamos descobrir, certo? Ô, Zepe! Ripelica, Zepe! Pra plantação de sonhos Rápido Yeah, boa! Uau Eu amo voar Vamos descobrir como mudar o seu sonho Antes do antigo se realizar Como posso ouvir o meu coração? O Guido vai saber Por favor, Guido Como a gente faz pra encontrar um sonho Que vai se realizar hoje? Pode procurar Um a um Procurar um a um? Ah, não! O jeito é nos dividirmos Para encontrar o seu sonho, dona Vamos! Uau Quero fazer um orquestra com cachorros Quero um cabelo com superpoderes Ah, achei! A Guido, achei! Não, seu Guido Não pode ser O meu sonho mudou E agora? A Guido, me desculpa A Guido tá dizendo que o sonho é dela Ela é a princesa Uau Uh, 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 uh 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 Uh, 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 uh Lili Pet, onde você tá? O que é isso? Ah, você encontrou o sonho da dona? Eu quero ser princesa Ah, é ele! Um, dois, três e... Deu tempo! Uh, uh Agora, se concentra, dona O que o seu coração tá falando? Qual é o seu sonho? Ah, eu ainda preciso descobrir, Lilica Eu amaria poder voar Ter asas Descobrir os céus Andar nas nuvens Ai, sabe? Olha o mundo do lado alto Eu quero ser aviadora Calma, calma Eu te pego Opa! Oh! Ah! E agora? Estamos subindo E bem alto Ai, 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 dona Se seu sonho novo se realizar E o balão estourar A gente vai cair daqui de cima Nessa altura É Uau! A mãe, estamos subindo Seu sonho, dona Seu sonho se realizou Uhul! Aí, vamos nós! Passarinho Tem a vida boa Tem asas Boa Vai pelo céu Passa nas nuvens Pousa devagar Eu não sabia Agora eu sei O coração pode falar Pode falar! Se tá normal Ele fala Mas quando ele está perto De uma coisa Que a gente gosta muito Que a gente quer O coração só fala assim Para saber o meu desejo Eu ouço a voz do coração Para saber o meu desejo Eu ouço a voz do coração Os ventos do sul Que desenho lindo, dona Eu amo seus desenhos Ai, eu amo o mundo hipy-lique O que foi, Lilibete? Um desenho Pega! Pega! Ai, quase Vem, Lilibete Eu te pego Ufa! Nossa, que ventania Essa não é qualquer ventania Esses ventos são os ventos do sul Ventos do sul? Sim, ventos que vêm do sul Eles trazem uma novidade mágica Para o mundo ribelica Novidade? Mágica? Mas, Joana Os ventos do sul levaram meu desenho A gente tentou pegar o desenho Mas esses ventos do sul Foram muito, muito mais rápidos Que a gente Ai, meu desenho foi pra longe, sabe? Junto com tudo que o vento levou Calma, meninas Vamos ver se a mala pode nos ajudar É hora É hora É hora É hora Balinha Abre agora Oxi Acho que é isso Uau Eu nunca vi um lápis tão incrível como esse Eu acho que com esse lápis incrivelmente incrível, dona A gente acha o seu desenho E ainda faz outro, outro, outro e outro Um caminho de beleza ponto e linha Um sopro de coragem ponto e linha A porta de um amigo que alegria O que a gente cria junto Brilha e nasce novidade Adorei, Joana Canta mais Ai, que coisa difícil, Joana Vocês vão conseguir Procurem pela guia da pintora Até antes do anoitecer E aproveitem agora Os ventos do sul estão calminhos, calminhos Ô, Zepe! RIP LILICA ZEP Para a vila dos guias do Zepe Obrigada, Zepe Vem, LILICA Vamos achar a guia da pintora rápido Antes que anoiteça LILICA Olha só Vamos, dona, vamos Os ventos do sul estão chamando a gente E agora? Qual é o caminho que a gente tem que ir? Será que é aqui? LILICA Olha, olha Olha que florzinha linda Parece uma bolinha Bolinha É, pontinho Como a Joana cantou É por aqui Obrigada, Guido Mas a gente não pode ficar Estamos procurando a... Está tudo bem aí, seu Guido? Achei Para a muda E esse? Uau! Meu desenho! Muitas pessoas chamando Precisamos ir, LILICA Muito obrigada, Guido É pra lá Vamos, LILICA Dona! Dona! Olha! É aqui da pintora Chegaram bem na hora Pode mesmo? Hum É sua vez, dona A Joana disse O que a gente cria junto É o que brilha e nasce Eu quero pintar com vocês O Mundo Ripilica Ventos do Sul São fortes Levantam tudo Até o lápis de cor solta a faísca Cores vão levando a gente Ponta linha, ponta linha Um, dois, três Um pincel em cada mão Um, dois, três Cada um com sua invenção Energia de imunão Juntos pintamos um mundo diferente E os ventos do sul Ventos do sul Voltei sempre Voltei sempre O Mistério dos Balões Que música linda, Joana! Dá até pra dançar e sonhar gostoso! Zepe, o que aconteceu? É uma emergência! A guida fazendeira da plantação dos sonhos Precisa da nossa ajuda! Então a gente tem que ir correndo! Ai, os sonhos estão em perigo! Calma, calma, meninas! Antes de vocês irem, acho que é uma boa ideia Levarem algumas coisas! O que a mala tem pra gente, Joana? É hora! É hora! É hora! Malinha! Abre a cor! Uma lanterna? Uma flauta? Com paciência, eu procuro Ilumino que está escuro Acalmo que está nervoso Volto a sonhar gostoso Ai, que bonito, Joana! Né, Lilica? Bonito mesmo! Mas precisamos descobrir o que é isso! A gente precisa ir, tá? Obrigada, Joana! Ô, Zepe! Ipilica, Zepe! Ipilica! E agora? Vários balões foram estourados agora à noite. Ai, não pode ser. Quer dizer que alguns sonhos das outras crianças... Acabaram de sopetão. Mas isso não pode, não. O que será que está estourando os balões? Não sei o que é! Já sei, já sei! A gente pode vigiar a plantação essa noite pra pegar o estourador com a mão na massa. Boa ideia! Vamos fazer isso. Olha! O quê? O quê? Aquele sonho! Ai, que bonito! Ai, que som gostoso! Deve ser o sonho de alguém que mora pertinho do mar. E aquele? O que será que está acontecendo nesse sonho? Acho que é uma festa! Vocês ouviram isso? Agora ouvi mais outro. O barulho está vindo dali! Vamos! Espera, gente! Então era isso? O pesadelo dos grandes! Ai, não! O que a gente faz? Espera aí, já sei! Precisamos acalmar o pesadelo. Viu isso? Viu sim! Ilumina o que está escuro! O que a Joana disse? Acalma o que está nervoso. Está funcionando! O pesadelo ficou calmo. Voltou a sonhar gostoso. Caminhando pela noite, pensei, quanta coisa a gente inventa. Inventa a luz que acende e apaga. Inventa a coisa que faz som. Inventa estrada, plantação. Inventa a cama com colchão. Até dormindo a gente inventa. Inventa sonhos. Inventa sonhos? Sonha que voa. Sonho bom. Noite boa. Sonha com bicho. Bicho perigoso. Xiii! Pisa pelo, acorda assustado. Respira fobado. Onde é que tá o bicho? Será que foi um sonho? Será? Calma. Acende uma luz. Canta uma canção. Respira fundo. Puxa o cometer para se aquecer. O olho vai fechando. A gente dorme até amanhecer. Sonho é uma história. E a gente entenda sem querer. Sem sonho não se pode viver. Não, 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 não. Não, 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 não. Sem sonho não se pode viver. De quem é esse ovo? Cuidado! Lilica, Lilica, tá tudo bem? Eu tropecei em alguma coisa. Uau! Que lindo! É um ovo. Ele tá aqui sozinho. Ele deve tá com saudade de casa. De quem será esse ovo? Vamos falar com a Joana? Joana, 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 achamos um ovo. Calma, Lilica, calma. Deixe-me ver. Interessante. Ele é lindo e muito diferente, né, Joana? Sim, é mesmo. Precisamos achar a família dele, Joana. Sim, e rápido, porque ele não pode nascer aqui. Vamos ver se a mala do mundo Ripilica pode nos ajudar? Vamos! É hora, é hora, é hora. Malinha, abri, 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 abri. Pronto. Agora ele tá protegido. Podemos ir. Então vamos logo. Obrigada, Joana. Ô, Zeppi! Acho que ele não ouviu. Tenta de novo, Lilica. Zeppi! Ripilica, Zeppi! Vamos, Zeppi. Precisamos ir rápido. É, vamos! Obrigada, Zeppi. Ué, ele já foi. Vamos lá, precisamos encontrar a família desse ovo. Peraí, ele precisa respirar um pouquinho. Agora podemos ir. Uau, será que são esses? Mas eles são enormes e têm cores diferentes, não é não? Olha, tem ovos aqui também, dona. Será que esse ovo perdido é seu, Senhora Aranha? Ai, tá muito difícil de achar a família desse ovo fujão. Ele não se parece com nenhum ovo que a gente viu. E agora? Lilica, olha isso! Acho que ele tá querendo nascer. Acho que ele tá com coceira. Tomi, você ouviu? É o Zeppi! É o Zeppi! Você viu? É isso! O ovo é da família do Zeppi! 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 Por isso que você demorou tanto pra chegar quando te chamamos. Achamos o ovo da sua família! Viva! Ah, vem o fujão! Bota aqui! Agora o ovo fujão vai nascer junto com a família. Espera, dona! Quero ver o filhotinho do Zeppi nascer. Ô, Zeppi! Vai demorar pra ele nascer? Não tem problema. A gente espera. Aham. Aham. E agora? Tá na hora? E agora? Ah, e essa é minha amiga Lilica. Aham. Nós achamos um ovo. De quem será? Precisamos encontrar a família desse ovo. Vamos procurar. Pela mata andando, ouvimos um pássaro cantar. É o malvãozinho do Pará. Vamos lá olhar o ninho dele. Uh, 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 desilusão. O ovo era muito diferente. Pela mata andando, vimos muitos ninhos, bem pequenininhos, como o ninho da aranha. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. O Zeppi lá de longe cantou. Uh, 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 e o ovinho chacoalhou. Uh, 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 chacoalhou. Uh, 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 chacoalhou. Ficar junto com a família é tudo o que um filhote quer, quer, quer. Ficar junto com a família é tudo o que um filhote quer, quer, quer. Tempo Quente Ufa, que calor. Ui, muito calor. Vamos subir na casa da árvore. Lá com certeza tá mais fresco. Vamos. Boa ideia. Hum, tem alguma coisa esquisita ali. Joana, você tá aí? Sim. Aqui, meninas. Ai, que calorão é esse, Joana? Ah, ai, isso não é normal, não. Hum, alguma coisa está errada no contador do tempo. O que será que é, Joana? Hum, o céu do mundo, Ripelica, está muito estranho. Muito estranho. Será que a gente pode fazer alguma coisa? O Guidanceu mora lá no vulcão, né? E se a gente procurar por ele? Isso, Lilica, vamos! Boa ideia, meninas! Vamos ver se a mala tem algo pra nos ajudar. É hora, é hora, é hora. Malinha, abre agora! Oh, oh! Areia? A gente vai pra praia? Delícia! Mas não tem praia aqui não, Lilica. Oi, Joana, por que minha caixinha não abre? Ajude o tempo a funcionar. O que está preso vai se soltar. Fresquinho, tudo vai ficar. Ai, que gostoso. Que vento fresquinho. Vocês estão prontas pra procurar pelo Guidanceu lá no Contador do Tempo? Hum, hum, hum. Sim! Oh, Zepe! Ripelica, Zepe! Para o vulcão do Guidanceu! Ai, coitadinho. O Zepe também tá com calor. Ai, claro. Aqui tá muito mais quente. Sim. Mas vamos, dona. Vamos falar com o Guidanceu. Oh, de casa! E do Ancião! Viemos ajudar! Ué, será que não tem ninguém em casa? Oh! Vamos, dona. Vamos entrar devagarinho? Uhum. Uau! Que demais! Cadê você, seu Guido? Guido, Zeal! Você tá aí? Dona! Aqui! Guido, o que tá acontecendo? Tempo, Guido! Puxa! Essa não, e agora? Essa nuvem tá ficando muito brava. Ai, seu marido! Agora é que o tempo fechou. Já sei! A areia da caixinha é a areia do tempo. Vamos ajudar o tempo. Uau! Tenta de novo, Guidanceu. Olha aquela nuvem! Ela tá presa! Coitada, como a gente pode ajudar? Lelica, minha caixinha! Será que você consegue abrir, seu Guido? Que demais! Uma escada que vai até as nuvens! É um! É dois! É três! Dois! Dois! É! 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 Oh! Que aventura! Começou! Quando o tempo quebrou! Coitado, relógio de areia! Achou! O Gui do Pirão Chegamos nós Trazendo areia colorida O relógio consertou Que bom, que bom Mas não bastou Não, não O Vitão não destapou Que sabor Que sabor E vamos nós O Cidu, Ré, Mão É subindo até me passar Lá no alto do vulcão No Gui do Gui Suas amigas possuídas De sabão do Gui E o vento é presente da vitória Tentou Assim termina a nossa história Oh A mudança Lilica, Lilica Olha o que eu achei Uau O carrinho lindo que era do seu avô Sim Vamos brincar com ele hoje Vamos A tartaruga do mundo Replica acordou E agora tudo vai mudar Esse tremor foi dos grandes Uau Ai não O carrinho quebrou todo E agora? Caramba Vamos ver se a Joana pode nos ajudar Joana, você pode nos ajudar com esse carrinho? Eu sempre esqueço que uma hora a tartaruga acorda e muda tudo de lugar Mas dona, o seu carrinho também quebrou com o tremor Sim, Joana, é um carrinho que eu amo muito Será que você pode ajudar a gente a consertar? Vamos ver o que achamos na mala para ajudar É hora É hora É hora É hora Malia Abre agora Achei! Pronto! O que é isso? Você vai consertar o carrinho com isso, Joana? Eu? Até por esse Quando você menos espera Algo mexe, remexe E a música acontece A gente brinca, a gente dança Muda e cresce Procurem o gui do inventor Antes do próximo temor Oba! Vamos rápido, dona! Sim, o próximo temor vai ser ainda maior, né? Ô, Zepe! Ripelica, Zepe! Obrigada, Zepe! Vamos procurar o gui do inventor, dona! Olha só as pedras tenores! Aqui? Olá! Olá! Nós estamos procurando a casa do gui do inventor Vocês sabem onde é? Era para lá Mas com esse temor maluco Eu não sei mais nada Até nós saímos rolando Rolar para aqui Rolar para lá Isso é muito bom Conheço novos lugares Amigos, pensem comigo Mudar pode ser ruim Mas também pode ser bom É claro que é ruim Pode ser ótimo Pode ser ruim Vamos achar sozinhas, dona Não pode ser ruim Olha! As flores nasceram Há jabuticabas também Tudo mudou e nasceu Até o gui do bebê Achamos! Achamos! Olá, gui do inventor Você pode nos ajudar? Entra! Entra! Quando a tartaruga acordou Meu carrinho quebrou todo Será que você pode fazer alguma coisa? Ah, vai tentar Uau, hein? Ficou demais Ai, obrigada Vem! Vem brincar com a gente! O que é que foi, seu Guido? Falta algo Eu já sei o que está faltando Uau! Que lindo! A tartaruga deu um passo E tudo tremeu Até eu As pedras rolaram A casa chacoalhou Até o meu brinquedo quebrou Vem na estrada Via jabuticaba Vi o bebê Do bebê Do bebê Do bebê Vi o meu brinquedo Voltar a viver Chamei o meu amigo Vem brincar comigo Vem que a gente vai voar Vem, notei Quando a tartaruga foi dormir O que eu sei? É que eu fiquei brincando Brinquedo brilhando E eu não parava de sorrir Esse dia Eu nunca esqueci Esse dia Eu nunca esqueci Jardim de Estrelas Jardim de Estrelas Ai, as estrelas do mundo Ripelica são tão lindas São lindas e maravilhosas Elas têm as cores das flores Lilica, e se a gente fizer um jardim de estrelas aqui no mundo Ripelica? Uau, que demais, dona Mas, será que a gente consegue? Claro que sim É só a gente fazer um... Isso, Lilipete Vamos falar com a Joana Vem, Lilica Joana, Joana O que aconteceu, meninas? Ai, Joana, nós tivemos uma ideia A gente vai fazer um jardim de estrelas É, você pode ajudar a gente, Joana? Um jardim de estrelas? Que ideia mais linda! Eu amo as estrelas É claro que eu vou ajudar Vamos ver o que a mala tem pra gente Oba! É hora É hora É hora Na linha Apergora Achei! É isso! Ué, uma flor? Mas a gente não quer um jardim de flores É, Joana Acho que a mala não entendeu Aquilo que está dormindo Logo vai brilhar Procure, procure Que você vai achar Ai, Joana Essas suas dicas estão ficando cada dia mais difíceis O jeito é a gente procurar, procurar, procurar Isso, dona Vão, meninas! Ô, Zepe Ripa e lica, Zepe Vamos, Zepe! Yep! Yè, una! Vamos! Obrigada, Zepp! E agora, como é que a gente vai colher as estrelas pro nosso jardim? É... Vamos procurar, procurar, procurar. Olha, Lilica, que coisa linda! Ai, a Lua está seguindo a gente. Está, é! Vamos ver se ela pega a gente. Quantas estrelas lindas! Vem cá, vem cá! Vem, Estrelinha, vem! Como vamos conseguir pegar essas lindezas para o nosso jardim? Vamos arrumar um jeito. Já sei! Vamos subir nessa árvore até chegar lá em cima e pegar as estrelas! Será, Lilica? Tá bem. Ai! Lilica, não dá. Estamos muito, muito longe do céu. É! Colher estrelas no céu dá um trabalhão! Já sei! Tive outra ideia! Lá vamos nós! Obrigada, Guida! Ai, agora a gente consegue! A gente vai cair! O balão está furado! E agora eu não sei voar, dona! Muito menos eu! Segura, Lilica! Vamos bater no chão! Ah! Ufa! É impossível chegar no céu, dona! E mais impossível ainda pegar as estrelas! É... Não vamos conseguir fazer nosso jardim de estrelas! Olha, Lilica! A flor que a Joana deu pra gente é igualzinha às daqui! Uau! Ah! 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 Não conseguimos! Nós temos um jardim de estrelas! Sim! O nosso jardim de vagalumes! É! Ah! Ah! No céu, à noite, tantos pontinhos de luz! Estrelas, tão brilhantes! Estrelas, tão brilhantes! Um dia eu quis pegar uma estrela lá no céu Subi, 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 não deu, não consegui Subi muito mais alto, voando num balão Subi, 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 não deu, não consegui Sei o que eu toquei e lavou Senti o seu perfume, dansei com vagalume O meu jardim se iluminou Dona Estrela, olha a gente aqui Estrela brilha de lá, a gente brilha daqui Dona Estrela, olha a gente aqui Estrela brilha de lá, a gente brilha daqui Um bolo especial Aceita mais um pouquinho? Sim, amiga Dona, essa comidinha está muito boa, mas estou com fome de verdade Eu também, e me deu vontade de comer sabe o que? O bolo especial da Joana Para a casa da árvore Joana, Joana, faz pra gente aquele bolo delicioso Aquele que ninguém faz melhor do que você Ai, faz pra gente, faz, 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 faz Está bem meninas, mas primeiro preciso achar a receita É hora, é hora, é hora, malinha, abre agora Oh, achei! Oba! Calma, calma, achei a receita Ainda faltam os ingredientes Deixa com a gente, vamos atrás de tudo que você precisar Ué, mas isso é um mapa da Vila dos Guidos Sim, é um mapa e uma receita Tudo junto? Uau! Para um bolo mágico e reluzente Você precisa de três ingredientes De três portas diferentes Porta? Ingrediente? Onde tem porta e ingrediente no mundo Repelica? Na Vila dos Guidos É pra lá que nós vamos Isso, vão e nos encontraremos lá Oh, Zepe! Repelica, Zepe! Pra Vila dos Guidos Vamos procurar Nossa, são tantas portas Qual a gente bate? O jeito é tentar Oi, estamos procurando os ingredientes do bolo da Joana Belo Espelho? É coelho? Vermelho! Frutas vermelhas! Tchana! Opa! É... Oi, Guida Tem uma charada pra gente? Pra mais um ingrediente? Correr! Tudo bem Vamos correr pra achar Depois Correr mais Tá bem, vamos! Eu... Eu... Ué, mas... A Guida não disse que depois a gente ia correr muito? Oh... Corre! Oh... Uhul! Conseguimos! Sim, mas ainda falta o último ingrediente Vamos pra mais uma porta Ué, mas tá vazio E qual é a chorada? Eu chego aqui, que é o mais importante O mais importante pra nós em todo o mundo, Ripelica? Flores? Risadas? Voar com o Zepe! Ai, 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 nada! Ainda bem que chegaram, meninas! Põe os ingredientes aqui, rápido! E o terceiro ingrediente? Ainda não descobrimos o que é Descubram rápido, para a massa não desandar Ai, ai, tomar banho no rio! Suja as mãos brincando na terra Correr na grama! Colher frutas pelo bosque, plantar sonhos! A massa está desandando, meninas! Doer na barriga de tanto rir! Casa da árvore! Ai, meninas! O bolo vai desandar! Já sei! É isso! Amigos! Meus amigos são a coisa mais importante! A dona, Joana, Lilipete, Zepe e os Guidos! Juntando fruta vermelha, mel de abelha e farinha lilás! Juntando fruta vermelha, mel de abelha e farinha lilás! Bolo tipo maravilha, com gosto de quero mais! Bolo tipo maravilha, com gosto de quero mais! A gente come, 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 come até que o bolo some e a gente fala ó! A gente repelica na bandeja, o bolo volta e a gente come mais! A gente fala até de boca cheia, bolo morazinho e a gente sabe como faz! Juntando fruta vermelha, mel de abelha e farinha lilás! Juntando fruta vermelha, mel de abelha e farinha lilás! O que é que faz? Bolo tipo maravilha, com gosto de quero mais! Bolo tipo maravilha, com gosto de quero mais! O Bolo tipo maravilha, com gosto de quero mais! Lá vou eu! Onde a dona se escondeu? Não, Lilipete, vai pra lá! Ahá, te achei! Não valeu, Lilica, o Lilipete me entregou! É verdade, dona, ele não sabe brincar de esconde-esconde! Acho que sabe sim, danadinho! O que foi isso, Lilica? Não sei, não! Vamos perguntar pra Joana! 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 Calma, sou eu! Ufa! Pensei que era um monstro! Nem tudo eu que parece! Joana, você ouviu aquele som assustador? Veio lá de longe! Parecia um monstro urrando! E era? Era o monstro gritão! Monstro gritão? Uau! Alguém precisa fazer esse monstro parar! Ah, mas quem vai ter a coragem de ir até lá enfrentar o monstro? Hum... Nós! Uhul! Que legal! Eu topo! Conhecer um monstro gritão de pertinho! Legal! Mas temos que ter todo o cuidado! Afinal, é um monstro! E gritão, né? Hum, vamos ver se tem alguma coisa na mala do mundo, Repelica, pra ajudar a gente! Uhum! É hora! É hora! É hora! Malinha, abre agora! Uh, vamos ver! Ah! Achei! Mais uma pinça? Amora, demora, caipora É preciso ir além do que se vê por fora Pra que isso? Na hora certa, saberão Agora sigam para a floresta das araucárias Então, vambora! Oh, Zepe! Repelica, Zepe! Para a floresta das araucárias! Eita! A blanda! A floresta! Obrigada, Zepe Uau! Que enorme! Tô com frio na barriga Eu também Mas estamos juntos, acerto? Certo Araucaria, araucaria Cássio, cássio. Cássio, cássio. Cássio, cássio. Uau! Que coisa mais linda! Olha lá! Vem, me ajuda aqui! Oi! Puxa! Pensei que você fosse um monstro! Mas o grito é de monstro! O que foi, Guido? Calma! É só um espinho! Sim! A pinça! Deixa com a gente, tá? Respira fundo e... Viva! Agora sim! Vamos lá! 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 Aventura da Margarida Viva! Mas você quer brincar de quê? Ah, de alguma coisa diferente! Alguma coisa que a gente nunca brincou! O que vocês acham? O que vocês acham de procurar um tesouro? Um tesouro? Que incrível! Uau! Tem um tesouro aqui no mundo Hippie Licka? Sim! Tem sim! Um tesouro lindo e cheiroso! Lindo e cheiroso? A Margarida de Mãos Dadas! Margarida de Mãos Dadas? Ai, uau! Ela deve ser muito linda! Será que a Mala pode ajudar a gente? Vamos perguntar pra ela! É hora! É hora! É hora! Malinha, abre agora! Uau! Que bichinhos lindos! Como será que eles vão ajudar? Feijões? Que som legal! Pra que será que serve? Conta pra gente! Vai, Joana! Conta, conta, conta! Dê a mão para sua amiga E embarque na aventura Se equilibre, cante, danse Que logo encontra o que procura Oba! Vamos! Obrigada, Joana! Oh, Zepe! Hippie Licka, Zepe! A싸lege Jardim Wart A ha 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 Ah! Ha 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 ha! SHE AND KARCHE A �aları laughed E a gbrigade Será que o tesouro está ali? Aqui não está! Aqui está cheiroso. Mas não está Ali atrás daquela árvore Será? Será? O que você está fazendo, dona? Marcando o caminho com feijões Pra gente não passar duas vezes pelo mesmo lugar Hum, boa ideia Não, não, venham aqui, grilos fujões Guita, o que você está fazendo? Obrigada, mas não era pra fazer isso, não Lilica, explica pra ela que... Lilica? Cadê você? Dona, não estou conseguindo pegar esses grilos fujões Dona? Cadê você, dona? Ai! Ai, ai, desculpa Oi, oi Oi Vocês podem me ajudar? Sim, 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 sim Eu ia achar um tesouro com a dona Aí os grilos sumiram A dona sumiu Todo mundo sumiu, sumiu, sumiu Vocês viram a minha amiga? Sua amiga está sumida Sumida, sumida Hum Eu já ouvi esse barulho Chiquitão, chiquitão Ah, os feijões Os feijões da dona fazer chiquitão A dona está por perto É isso Lilica 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 Os grilos Os grilos da Lilica 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 Um barco Lilica, aqui, aqui Dona Dona A cachoeira Dona Rema Rema Eu estou remando Eu estou indo Eu não estou conseguindo Segura na minha mão Margarida 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 de montadas Se eu estou com fome Se eu estou com fome Pego feijão Acendo a panela de pressão Pra pratinho pra mim Pra pratinho pra ela Comer sozinha Não, não, não Eu quero minha amiga aqui comigo Eu quero minha amiga Eu quero minha amiga aqui comigo Quero minha amiga Quero minha amiga aqui Se eu estou com grilo Estou empurrada Chateada Estou trilada Eu não demoro, não Eu chamo a minha amiga Pra gente conversar O grilo vai sair E a gente vai brincar Eu quero minha amiga aqui comigo Eu quero minha amiga Eu quero minha amiga aqui comigo Quero minha amiga Quero minha amiga aqui Na minha mão, 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 mão Mão, 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 mão Mão, 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 mão dada Mão, 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 mão dada Sabe, sabe O maior tesouro do mundo é a amizade O amizade É a amizade Sabe, sabe O maior tesouro do mundo é a amizade Amizade É amizade Amizade